Como que era essa mesmo? A música do... Da Boat. Da Boat. Bim, 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 chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bim, 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 cê é maluco? Todo mundo aqui, sobretudo. Bim, 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 chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bim, 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 cê é sequela? Todo mundo aqui, de Seriguela. Toda vez que eu chego na boate, eu chego muito louco, muita vontade. Penteando meu cabelo para trás. Eu tenho uma panela que grita pela paz. Meu tio e um monitorrinco tomando muita água, assoprando uma pitão. Você caiu na minha teia. Agora me desculpa, Bonde, que tá pedindo de velha. Pedindo de velha. E aí foi um sucesso. O Brasil abraçou. Pedindo de velha. Eu tenho uma panela que grita pela paz. Caralho, mano. Isso aí é novidade. Mano, como que deve ser o processo de uma criança numa música dessa, velho? Eu criei lá no estúdio. Cogumelo. Não, eu... Gravando. Sem droga. Ele ri e desfriou. Ai, mano. Cogumelo é foda, mano. É, uma vez eu entrei do carrinho gravando Pânico. A gente gravava no estúdio do Masterchef mesmo. Aí eu entrei no estúdio lá, com o carrinho cantando. Vim, vim, vim. Chegando na boate. Todo mundo louco. Aí ficou. Aí depois eu só fiz o resto. Foi o seu maior hit? Foi. Eu também fiz o Garotinho de Barundeira. Que foi... Fez bastante sucesso. Já na rádio. Na Jovem Pan, narrado. Que era um menino que sofria bullying. E ele usou isso de superação. Que... A bonita vida dele. Conta a vida do menino que sofria na vida dele inteira, né? É, quando eu era pequenininho, eu brincava com os meus amigos imaginários. Minha mãe dizia, as crianças desse bairro são tudo filhos de mãe separada. Chubarundeira. Aí te mostrava a vida dele, né? É... Aí eu fui para o colégio, eu brincava com os meus amigos de verdade. Mas eles não aceitavam meus amigos imaginários. E me espancavam. Os dias eram calorosos, ninguém praticava a brincadeira de mão. Mas meus amigos praticavam. E eu tomei uma voadora e desmaiei. Chubarundeira. Chubarundeira. Que tem até a parte do Digimão também. Agora eu sou um homem adulto, totalmente independente. E me oriento com o auxílio da minha porchete e cinto coro tamanduá. Eu tenho uma namoradinha. Ela é muito linda e trabalha. Desentupindo tanque de pesqueiro. É pesca e solte. Nosso trabalho... Nosso namoro é lindo. Totalmente virtual. Porque ela mora no Suriname, numa reserva florestal. Sim, ela tem febre amarela. A gente quer tudo na vida. A gente quer tudo de bom. Mas que alegria estar aqui no Podpaca, essa canção. Oh, 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 oh. A gente quer tudo na vida. A gente quer tudo de bom. Eu tenho 40 anos e ainda assisto o Digimão. Desenho animado. Grande hit. Caralho, como é que você não tá bilionário? Não sei ainda. Por que, ô, funcionário? Não, porque ela tá. Tá demitida. Ela que tá aí, cara. Tá demitida. Meu Deus. Você tem mais... É, então. Eu tenho uma que também fizemos até um clipe até, que é a música da Deep Web. Que fiz uma música em homenagem à Deep Web, né? Isso deve ser boa. Interessante. E até eu fiz ela, quando eu fui no Quatro Amigos, eu cantei ela. O pessoal gostou bastante. Foi lá que eu cantei a primeira vez e depois eu fiz o clipe, né? Como que é? Que é... Entrei na Deep Web pra ver televisão. Assisti desenho e filme de montão. Mas quando entrei lá dentro, meu amigo, eu me assustei. Vi muita coisa que eu não gostei. Essa música é linda, né? Eu vi um véio comer um anão, eu vi sim, surubar, masturbação, eu vi sim, necrofilia, sexo com guaxinim, com documento do FBI, vagina com maionese, eu vi sim, show do Ataí de Patrese, eu vi sim, dois cadeirantes chamado Benjamim, enterrando um pênis no jardim. Ih, que lugar perigoso, me deu um pavô, é a Deep Web, meu amor. Caralho, eu acho que esse é o melhor. Esse é o melhor hit. Esse baile é enorme. Gente engolindo dentadura, eu vi sim, show do Tiago Ventura, eu vi sim, dois diabéticos comendo um pudim, com creme de amendoim, gente atirando com fuzil, eu vi sim, o Raul Gil em Chernobyl, eu vi sim, e é uma música que anima a turma, né? Caralho! Tchau, 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 tchau.